Olá condutores, orientações para fazer reboque. Olha só, o cara da van bateu, estava ali estacionado esperando socorro e parece uma videocassetada, mas acabou batendo ali na traseira do carro que estava socorrendo ele. Prestem muita atenção, não usem corda como reboque, não pode usar corda, tem que usar um equipamento chamado cambão, é uma barra de ferro que acopla no devido lugar ali. Vocês vejam que o cara não está usando o cambão, porque em algum momento do vídeo o que ele está usando ali para rebocar, dá uma afrouxada, como se fosse uma corda ou cabo de aço também não pode usar, afrouxou ali, o cambão não afrouxa, ele mantém a distância entre os dois veículos, mesmo que acabe voltando. Parece ser uma descidinha. E lembram que eu falei para vocês que quando o carro não está com o motor funcionando, o pedal de freio não vai funcionar, fica sem pedal de freio. Que marcha deveria ter colocado ali, mesmo com o carro não funcionando, engatar a ré normalmente, tentar manter o máximo de peso do corpo em cima do pé de freio e ir controlando com o freio de mão gradativamente, baixando o freio de mão bem devagarinho e deixando o carro correr só o suficiente para não acontecer isso daí. O carro foi indo, 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 motor não funciona, o pedal de freio não vai funcionar porque está desligado o carro e aí vai acabar batendo no amigo que está lá tentando socorrer e ajudar. Ok? E não esqueçam, é proibido por lei rebocar com corda, com cabo de aço, com corda de nylon, com qualquer coisa, só com o devido dispositivo chamado cambão. Tem um aí no final do vídeo para vocês verem do que eu estou falando. Gostou do vídeo? Dá um like, manda para frente, toca adiante, conhecimento é importante demais no trânsito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.